Depois que você foi embora Fico pensando se eu te magoei Ando de um lado pro outro parecendo um bobo Depois eu paro, penso e choro feito louco Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer de amor Tentando, vivendo cada dia mais triste Morrendo, pois a felicidade pra mim não existe Mesmo assim eu tô tentando não morrer de amor De amor, de amor Depois que você foi embora A saudade aperta Depois que você foi embora A solidão não me liberta Fico pensando onde eu errei Fico pensando se eu te magoei Ando de um lado pro outro parecendo um bobo Depois eu paro, penso e choro feito louco Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer de amor Tentando, vivendo cada dia mais triste Morrendo, pois a felicidade pra mim não existe Mesmo assim eu tô tentando não morrer de amor De amor De amor Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer de amor Tentando, vivendo cada dia mais triste Morrendo, pois a felicidade pra mim não existe Mesmo assim eu tô tentando não morrer de amor De amor De amor